Quando amar e servir a Maria e depois de Maria, ninguém como São José. Meus irmãos, bem-vindo a mais este dia de consagração a São José. Este é o 15º dia com o tema Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. E antes de meditarmos nesse tema, preciosíssimo, vamos fazer uma pequena oração invocando a presença do Espírito Santo e também daquele, o nosso patrônio, São José. Então, colocamos nossas mãos em posição de receber, nos sentamos bem. E pedimos a Ele, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Amém. Santo Espírito de Deus, envia, Senhor, Teus santos anjos para não estar conosco nesse momento. Permite, Senhor, também que se faça presente no meio de cada um de nós, a presença do nosso patriarca, São José, aquele a quem devemos tantos favores, tantas bênçãos, tanta proteção. Rogai por nós, São José. Nesse 15º dia, meditaremos, como já falei, chefe da Sagrada Família, rogai por nós. Iniciamos com a frase de São Pedro Julião e Márcio, o apóstolo da Eucaristia. Jesus e Maria não apenas submeteram suas vontades a de José, pois ele era o chefe da Sagrada Família, mas também entregaram amorosamente seus corações a ele. O que isso nos quer dizer? Jesus e Maria obedeceram a São José em tudo, mas não foi apenas uma submissão, algo coercitivo, algo inquisidor, não. Eles se submeteram a São José por amor. Jesus não se deixa vencer em humildade. A Virgem Maria também teve a humildade de forma plena, pois ela foi a criatura perfeita de Deus. E coube a São José esse papel de chefia da Sagrada Família, que a gente pode até pensar que era algo comum, mas na verdade era totalmente o contrário. Imagine, você se identificar como um homem, um homem débil, um homem que tinha as suas falhas, que diante de Deus se reconhecia como um nada, e agora ser o chefe da Sagrada Família, guiar Jesus e a Virgem Maria, os dois tesouros do próprio Deus. O tesouro do próprio Deus, que era a Virgem Maria, e Jesus, o Filho de Deus, aquele que viria a remir o mundo. E você pode pensar, meu Deus, que obrigação tão grande, que tarefa tão grande. Isso não foi concedido a nenhum dos outros profetas, patriarcas, nem mesmo a Abraão, foi concedido algo tão grande, a missão tão grande. E aí vem São José, com toda a sua humildade, com todo o seu silêncio, e consegue cumprir muito bem aquela função. Hoje, chamar o homem de chefe de família não é visto com bons olhos. Mas Deus não está preocupado com o que é politicamente correto. Ele estabeleceu a família, e designou que os pais fossem os chefes de suas famílias. Isso não significa que os homens sejam melhores do que as mulheres. Veja, o homem ser o chefe da família não quer dizer que ele seja superior à família. Não é isso. Cada um na família tem o seu papel. A esposa tem o seu papel, e o homem tem o seu papel. A esposa tem o seu papel. De chefe de liderança. Vejam, a Virgem Maria tinha todas as virtudes em sua plenitude, mas não cabia a ela o papel de ser a chefe da família. Deus designou isso para o homem, e esse papel foi desempenhado por José. E ela sabia disso. E ela, sendo a Santíssima Virgem Maria, a criatura perfeita, permitiu, se deixou guiar por São José. Ele tomava as decisões. Ele decidia quando ficar e quando partir. Era dele essa função, e ele executava muito bem essa função. E mesmo ela sendo uma criatura perfeita e santa, uma criatura de Deus, mas foi criada santa, imaculada, ela permitia que isso ocorresse. Porque, se ela permitia, quem somos nós para negar isso? Infelizmente, tristemente, hoje, as ideologias, principalmente o feminismo, vem atacando muito a função do pai, vem atacando muito a família tradicional, porque não se sujeita, não quer que a mulher se sujeita a esse papel, sendo que isso traz plenitude à esposa, isso traz felicidade à esposa. E, tristemente, eles pregam o contrário. A maior pessoa humana que já viveu não foi um homem, mas uma mulher. Maria, a Mãe de Deus. Jesus é uma pessoa divina, claro. Das criaturas, Maria foi a maior. Tanto Jesus quanto Maria tinham grande alegria com a liderança de São José em sua casa. Então, o próprio Deus foi outro homem, e a própria Santa Esponja de Maria eram muito felizes sobre a liderança de São José. Ele trazia plenitude àquela família. Ele guiava aquela família pelas tribulações, pelos momentos bons e ruins. Ele guiava. Ele era o patriarca daquela família, o líder. Por que muitas pessoas se ofendem com esta terminologia hoje em dia? Infelizmente, por causa de abuso emocional, físico ou sexual, por parte de uma figura paterna. Tristemente, hoje, nós temos uma paternidade muito fraca. Homens que não conseguem assumir a função de pai, não conseguem transmitir o amor, a segurança, a proteção às suas famílias. Tristemente, abusam de suas autoridades. Esse é um pecado que ofende muito a Deus. Deus se entrefece muito com isso. E esses pecados na paternidade, essas falhas, essas submissões, esse fugir de sua obrigação. Muitas vezes, o homem foge de suas atribuições, foge de suas obrigações. E isso causa na família um impacto muito grande. É um pecado terrível, que vai trazer efeito tanto para a esposa quanto para os filhos. Muitas vezes, o homem tristemente espanca, bate, e isso acaba destruindo a família. No entanto, a crise na masculinidade pode ser corrigida se os homens começarem a imitar São José. Seu exemplo paternal mostra que força, autoridade e liderança devem estar a serviço dos outros. Veja só, São José tinha força, autoridade e liderança em meio daquela família sagrada. Só que ele não exercia aquilo de uma forma intimidadora, de uma forma que ele, ah, agora eu sou o pai de Deus, então, pai do tipo de Deus aqui, então, ele vai ter que me dar tudo o que eu quero. Ele tem poder para isso, eu sou o líder aqui da sua família, então, ele vai conceder para mim uma vida muito fácil, muito cômoda, cheia de privilégios. Não. Ele quis justamente o contrário. Ele quis pegar aquela força dele, aquela autoridade, e colocar em serviço da Sagrada Família. Então, ele, com aquela força, aquela autoridade, servia de forma perfeita a Virgem Maria e ao Menino Jesus. Em José, os chefes de família são abençoados com um modelo insuperável de vigilância e cuidado paternal. Papa Leão XIII. Os maridos e pais precisam imitar a São José. Famílias de todo o mundo experimentarão uma revolução de santidade, e se os maridos imitarem a São José. Então, se hoje nós começarmos a imitar a São José como maridos e esposos, começarmos a imitar a São José de forma plena, em todas as suas virtudes, imitar ao máximo, invocar a sua santa proteção, invocar a sua co-participação, sua liderança em nossos lares, isso trará uma revolução de santidade aos lares do mundo inteiro. Para todos os lares, todos os homens e esposas que também pedirem por seus esposos, a presença de São José no seio daquela família, ele com certeza se fará presente de uma forma muito incrível. Faça de São José o chefe espiritual de sua família. Obtenha uma estátua ou uma bela imagem de São José para a sua casa. Coloque aí um local de destaque e frequentemente invoque a intercessão de São José em família. Você verá a diferença que São José faz. Então, para aqueles que estão aqui nesse 15º dia que ainda não tem um altar, no altar uma imagem de São José ou em casa uma estátua, se tem um quintal amplo que eu posso colocar uma estátua ou uma bela imagem um pouco maior e fazer um belo altar para ele e a partir desse momento invocar sempre a presença de São José sempre em datas comemorativas todos os dias no Santo Terço pedir também a presença dele que se venha para se faça presente antes de dormir em uma oração em família que invoque a presença desse glorioso patriarca para que ele possa vir a trazer o menino Jesus em seus braços como está semelhante aqui a essa imagem. Aqui nós temos também os líderes de São José que falam um pouco de sua pureza e nas próximas aulas a gente vai falar um pouco também sobre esse tema. Quaresse irmãos e irmãs o sacramento que os une uns aos outros também os une em Cristo une vocês com Cristo grande mistério é esse Efésios 5.32 que a presença em seu meio suas almas suas famílias e suas casas São José estava bem ciente disso por isso não hesitou em confiar a si mesmo a sua família a Deus em virtude dessa confiança ele cumpriu plenamente a sua missão que Deus lhe confiou para o bem de Maria e de seu filho apoiado no exemplo e proteção de São José ofereça um testemunho de constante de constante devoção e generosidade João Paulo II então aqui João Paulo II nos convida assim como São José entregar e oferecer nossas famílias a Cristo São José deveria sempre meditar muito nisso como ser um pai para aquele que é Deus para aquele que é o próprio Deus o pai de todos então como ser um pai de acordo com a vontade de Deus pai é realmente um mistério muito grande mas ninguém do mundo conseguiria cumprir essa missão a não ser ele então para aquela família a cegra da família ele era o único que poderia ser um pai aqui nessa terra então para sua família você que nos acompanha se você é um esposo para a sua família só você e mais ninguém pode ser aquele pai que Deus sonhou então nesse 15º dia convido a todos a pedir essa intercessão de São José para que a gente possa ter nas nossas famílias esse exemplo de forma firme e forte dentro dos nossos lados agora vou deixar vocês com a lição desse dia desse 15º dia para hoje nós temos a leitura da Santa Casa de Loreto página 251 e temos que rezar também a Ladainha de São José página 311 certo e ficamos por aqui com esse 15º dia que a graça de Deus esteja com todos vocês e que a presença de São José sempre os guarde meus irmãos São José roga e por nós Ladainha em honra São José Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo ouvimos Jesus Cristo atendemos Deus Pai dos Céus tem de piedade de nós Deus Filho Redentor do Mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus tem de piedade de nós Santa Maria rogai por nós São José rogai por nós Ilustre Filho de Davi rogai por nós Luz dos Patriarcas rogai por nós Esposo da Mãe de Deus rogai por nós Casto Guarda da Virgem rogai por nós Sustentador do Filho de Deus rogai por nós Zeloso Defensor de Jesus Cristo rogai por nós Chefe da Sagrada Família rogai por nós José Justíssimo rogai por nós José Castíssimo rogai por nós José Prudentíssimo rogai por nós José Fortíssimo rogai por nós José Obdientíssimo rogai por nós José Fidelíssimo rogai por nós Espelho de Paciência rogai por nós Amante da Pobreza rogai por nós Modelo dos trabalhadores, rogai por nós Honra da vida de família, rogai por nós Guarda das virgens, rogai por nós Sustentáculo das famílias, rogai por nós Alívio dos miseráveis, rogai por nós Esperança dos doentes, rogai por nós Patrono dos moribundos, rogai por nós Terror dos demônios, rogai por nós Protetor da Santa Igreja, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai o Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvir o Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós Ele constituiu o Senhor de sua casa E pelo príncipe de todos os seus bens Oremos, ó Deus, que por uma inefável providência Vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima Concedei-nos, volopedinhos, que mereçamos ter por intercessor no céu Aquele que veneramos na terra como protetor Vós que viveis e renais por todos os séculos dos séculos Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E depois de Maria, ninguém como São José Como um menino Em teus braços seguros Aba José Cuidando-me Cuidando-me Do inimigo Para sempre Agradar a Deus Como um Pai Dia e noite Velas por mim E ao teu lado Não podemos seguir Tu me ensinas Como amar e servir A Maria e a Jesus Como tu Amor José Amor José Amor José Guardem-me Meu 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 Cor Amém